Para que entre o rei, Jesus, rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei, Jesus, rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei, Jesus, rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei, Jesus, rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração